Brasil, cheguei agora no posto ambulatorial. Brasil, o atendimento aqui é com o especialista, viu? Chegando aqui no posto, olha só, você vai ser atendido, Brasil. Vem pra cá, se tiver uma indisposição ou passar mal aqui no Moda Center, é pra aqui que a gente vem? É aqui mesmo. E como é o procedimento? Me explica. A gente verifica os sinais vitais dela, né? Se for algo que a gente avalie e ver que ela consiga se recuperar aqui, a gente mantém ela aqui em repouso, em observação. Se caso for algo que precise de um atendimento médico, ela vai ser removida na nossa ambulância, até a UPA ou em outra unidade de saúde. O ambulatório funciona de segunda a sexta, no horário de 7 horas até as 18 horas. E nas quintas e sextas-feiras, a gente tem o suporte dos bombeiros a partir de 4 horas da tarde. Aqui agora na caixa d'água, ponto central do Moda Center, pra falar com os bombeiros civis. Brasil, vem comigo! Bombeira civil aqui do Moda Center, nosso gigante, não é? Com certeza. E aí, me conta como é aqui? A pessoa tá passando mal, chega aqui com meus procedimentos? A gente faz todo o atendimento de primeiros socorros e encaminhamos para o nosso ambulatório. Após o ambulatório, nós temos as duas enfermeiras que vão ver qual é a real situação do paciente e decidir se é atendido aqui mesmo ou se é direcionada à unidade mais próxima, que é a UPA. Após passar pelo posto, vi que meu caso clínico precisa de transferência. Então, vamos? Olha só, Brasil, cheguei! Já tô melhor! Então, você que vem pro Gigante pode vir despreocupado, porque, olha só, ambulatorial e atendimento pra você que vem pro Gigante, tem. Vem pro Moda Center, tem! Vem pro Moda Center, tem!